Fala, filhos, Let's Together! Mais um Evangelion All Sprints. Dessa vez pra você que é viajante Robson Cruzoé, sabe aquele Atacama, Machu Picchu ou simplesmente uma Argentina. Revit Sanji 3, a evolução da que você já viu. Fica aí. Vamos para os detalhes que são muitos. Dois refletivos, PWR Shell, PWR 500D. Então são várias lavagens em cima desse poliéster. Inclusive nas áreas que podem ter contato com o asfalto numa queda, você vê que a lavagem é muito mais fechada a trama pra te dar mais segurança. Espero que você não utilize, mas a jaqueta é muito forte. É pra aguentar qualquer parada. É justamente porque ela é desenvolvida pra vários tipos de situações climáticas. Enfim, aqui você tá vendo aqui duas alças. É o seguinte, até um cliente trouxe uma informação pra gente. Se você for viajar na Argentina, quando você para ou dá um problema na sua moto ou mesmo você vai passar por alguns trechos, você precisa usar aquele colete que tem os refletivos. É um colete amarelo. Eu coloquei no último detalhe. Vou procurar, se eu tiver, eu coloco uma fotinho dele aí. Mas você acaba, no carro quando você tem algum problema, você põe um triângulo, certo? Aquele colete é você e o triângulo. Então ele tem refletivos e amarelo pra justamente facilitar que você seja visto. Também essas mesmas travas aqui servem pra um protetor de cervical, que é um complemento dessa jaqueta. Dois bolsos frontais, impermeáveis, de parte da cintura. Aqui é abertura pra ventilação. Assim como aqui no braço também. Você abre aqui o zíper e você tem ventilação. Um ajuste por uma cinta que é vitalícia, então ela não vai ficar folgada com o tempo. Botão e também velcro no punho. E aqui também a parte que vai te ajudar na ventilação. Porque uma vez que você fecha aqui, você pode abrir aqui e vai te dar vai te auxiliar na transpiração. As proteções internas são C Flex, que ajuda também na transpiração e ela já é level 2. Ou seja, aguenta um impacto luxo e vai te passar até 9 N de pancada. Você que não sabe, é level 2. No pescoço, regulagem por botão. Aqui um tecido fleece pra ficar confortável. Você abriu o primeiro zíper, você tem uma jaqueta que ela é verão, ela é impermeável e é térmica. Inclusive esse colete térmico, sabe aquelas casacos da Solo, da North Face, da Timberland. Enfim, é o mesmo procedimento aqui de tecido. É um belo colete com um bolso interno. Se você não quiser o colete, você tira aqui o botão e o zíper. Aí você tem a parte do Hidratex, que é um bolso impermeável interno com tecido impermeável. Se você não quiser, aí você tira também por zíper aqui, você desmembra ele e aí você tem o tecido ventilado, mexe também com o bolso. Eu acredito que o bolso no ventilado seja dos dois lados. Vamos ver together aqui, que aí fica mais exatamente dos dois lados. Eu acredito também que aqui, não, no Hidratex um só. Só que é o seguinte, filhas, vamos supor que você tirou aqui o tecido impermeável. Aí você quer uma jaqueta só verão. Você está vendo essa barra aqui? Isso aqui, quando você fecha o impermeável e o térmico, você deixa isso aqui aberto para quando você fechar o zíper ele também funcionar como isolante. Mas se você quer verão, por exemplo, aí você vem aqui, dobra essa parte aqui nos botões, que aí o próprio zíper aqui também vai virar mais uma entrada de ar. Então é uma jaqueta que tem muitos detalhes e ela é luxo para você que vai encarar adversidades. Bom, a parte do verso refletivo, aqui a mesma trava para você usar o seu colete ou protetor cervical, as duas saídas da parte que entra aqui no peito, sai por aqui de ventilação, um bolso que tem justamente esse detalhe aqui para se caso chover a água escoa e não entra dentro das coisas aqui, não sei o que você vai colocar, por isso coisas em plural, ele tem um tecido impermeável, isso aqui que você está vendo é uma cinta de regulagem que você sobe e desce para ajustar melhor o casaco, a hora que estiver no corto eu vou te mostrar melhor aqui. E duas alças para ajuste de cintura, inclusive aqui dentro também você tem mais duas que você ajusta também a parte de baixo. bom, aqui com a jaqueta vestida eu fechei com as três partes térmica, a impermeável e o verão. Então, as duas aberturas para a ventilação, os dois bolsos, a regulagem na cintura, ventilação por cima, ventilação também aqui na parte do braço, as alças que você ajusta como você preferir, está vendo? Um lux, fácil manuseio, ó, o pescoço também eu subo e desço e aqui, quando eu fecho o impermeável, eu também fecho os botões aqui, justamente para vedar 100%. Aí aqui, essa é a parte do colete e aí o interno também o colete térmico. É uma jaqueta que veste bem, apesar de tantas camadas, ela ainda assim fica chique no corpo. Curtiu, filho? Essa cor? Jugueda. Tem azul. Tem azul, tem preta, tem a verde musgo. Te mostro no conclusão, no review. Vem cá. Tá bom, tá bom. Concluindo mais um review, jaqueta Sandy 3 da Revit. Revit, inclusive, você não conhece, está entrando no meu review agora. Caso você não conheça essa marca, ela e eu perdoamos você por isso. Então é o seguinte, essa foi demais. Cores disponíveis, certo? Antes de concluir, verde, um detalhe em bege aqui. Meio army. Essa aqui, que ela tem um cinza chumbo com gelo, bonita. Tem toda azul marinho e preta, toda preta também. Cara, é uma jaqueta que você tem proteção level 2, C-Flex, que é hoje uma das melhores proteções que tem para equipamentos de segurança. Feita para todo tipo de situação climática e ambiente. Então é uma jaqueta para quem quer descobrir o mundo mesmo e não sabe o que vai encarar. Você vai ter aqui. Quer que ela vira verão? Ela vira verão. Ela fica térmica, ela fica impermeável. Ela fica tudo que você precisa. Se você é um cara que é adventer, igual o meu amigo William, que às vezes faz umas participações aqui no canal, essa jaqueta é essencial para você. Eu espero que você tenha gostado. Top total. vai nela que você não vai se arrepender. Let's Together Moto Sprint é nozes. Um beijo. Link na descrição. Dá o joinha e eu espero no próximo vídeo.